Pessoal, agora é a gente mais um vídeo e bora lá na parte 29 E a gente... E aí a gente já fez a parte 30, viu pessoal? É Segunda vez aqui gravando esse vídeo Pessoal, eu não vou te falar por porque Mas é isso aqui Calma, gente, já pra ajeito o vídeo Continuando Tente aí, aperta aí Bora lá, né pessoal? Bora lá Bora lá Bora lá Olha isso Olha a perfeição Essa daqui não foi a segunda vez Essa é a terceira Porque teve as vezes que a gente tentou causar, né? E que não deu certo Sobre o negócio De webcam Só que se a gente for ter webcam 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1 não tá confirmado, viu pessoal? Talvez próximo ano ainda, né? Porque o canal continua? É. E o canal continua? Continua nem tanto, sim. Porque, pessoal, se for para o canal continuar tendo vídeo e a gente não receber nada fazendo muito vídeo, porque vocês sabem, né? Porque o YouTube está naquela que talvez não ganhe mais dinheiro, né? E a gente não quer ganhar dinheiro. É. E a gente nem como não inscritos não ganha dinheiro. A gente tem um e a gente não quer continuar fazendo um monte de vídeo sem ganhar nada, né? Que vai ficar muito ruim pra gente. Pra gente deixar de jogar e fazer muitas outras coisas. Jogar um jogo novo, né? Porque... Aí... Ou seja, jogar um jogo novo pra ficar aqui fazendo vídeo. Tipo, nesse... Tipo, nesse exato momento aí. A gente podia estar jogando baixo, mas não. A gente tá aqui gravando vídeo. Check! Conecte-se e veja o que encontra. Tudo bem, Ana. Estou buscando os dados agora. Aguardem. Para o que estamos olhando. Talvez não custe-se. Não parece possível. Não pode ter tantos... Nomem, Zeke. Eu acompanhei. Agora o proponente simples manda com eles, pois estão por toda parte. Será que já temos dados suficientes para finalizar o trabalho? Quais que suficientes? Então, vamos embora daqui. Comece a extrair os dados. Não consigo. Os arquivos são grandes para essa agricultura de banda. Então, vamos levá-los com a gente. Check! Baixe os dados. Confirmado. Mas vai continuar a voa. Que horas? Tem tempo a guerra acontecendo aqui em cima. Será que poderiam subir aqui? Qual a sua localização? Frente da casa. Segundo altar. Depressa. Estamos a caminho. O canal não vai acabar. A gente só não vai mais ter que nos garantir, né, pessoal? E a gente não quer nos garantir. Porque a gente não está nos guiando. A gente não está ganhando. Nem um chique d'água. É. A gente não quer depois ganhar mil inscritos, fazer uma round de vídeos e tudo mais. Sem ganhar um cento. É. Continuar um cento. Mas, veja, não é por inscritos, não. É por visualizações. Tipo, se você tiver mil visualizações de um vídeo e já tiver tanto de inscritos, Já ganha um dinheiro bom, cara. Gente, a gente não quer deixar de se divertir. Tipo, jogar baixo no Arcanais pra gravar vídeo, sabe? A gente não quer. A gente que não vai pra frente. É. Tipo, o vídeo que vai pra frente tem tanto, né? Porque se tiver muita visualização, já vai pra frente, cara. Se tiver muito visualizações. E aí, eu mostro a mamãe. É. 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 Bom. É. 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 É um assunto que tenta. E é desse jeito Também já terminamos a parte de 29 Também terminamos a saída do motor com baixo X, L, U E já fiz um minuto Sim, pessoal Aí também as minas saírem muito com baixo Não tem pessoas mortas, né, como esse Só que tem muito, muito o que vai E no especial também saírem muito, muito o que vai É uma das melhores partes Mas não, coreano não, ele vai roubar Vou olhar para baixo, muito bem feito Que ele é a parte de 28 Peraí, se me diminui E aí vai ovo vai 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 Não, isso aí é muito fácil. Olha só mais. Não, não, acho que era mais. Olha, mais fácil. Não, não, não sei. Eu só tinha... Eu tinha que ver que o vídeo tinha gravado. Pensei que o vídeo tinha que parar, tá? Ali não. Ah, e também aqui ensinamos o seu caderno. Isso também, né, professor? Para falar a verdade, tipo, tem quase que são difíceis, né? E é só que tem aqui pra fazer... Eu tô aqui até que ensina, mas não bate não. Mas tá com um bate não ensina não. Quem não sabe o que... Não sabe o que... Quem sabe jogar... Depende da pessoa. É, só sabe o que... E eu tô aqui, por favor. Eu vou aqui, nem eu te quero saber jogar. Se você quiser aqui... Sim, Ver os vídeos. Eu e o de casa, a gente só tá... Ah, isso não tá gravando. Não tá jogando nem pessoal. Tá num mínimo, no... Pavando num... Sei lá, né? Não tá jogando. Só tá jogando na patina, né? Então, a gente está gravando a menina no celular. Não, deixa a gente arrombar a porta. E até agora, a gente nunca aqui jogou um jogo que a gente não sabe como é que era a cena. Não, 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 não. Ele é meu, ele é meu. Ali. Ali. Acabou Fecha aí, a gente já lavou aqui Aceitou, tu viu Só falta que mandar Que o seu ainda não tiver mandado Porque a gente Acabou aqui tudo Já tá aqui bem certinho O seu próximo coisa Tá dizendo que é pra ir pra aquela porta Mas não sei como é que Tem alguma bomba naquela porta Pronto, espérito, velho Só um... Só um... Taboné Jantou a porta Nem, né? Eu acho Eu acho que é Tchau Tchau E aí Não tem alguma coisa Não tem alguma coisa Meu Deus! Vai para o outro Morre Morre, morreu Falei, mascara Morre, morre, morre Morre Morreu Morre 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segurem-se. Ah, merda. Claro que isso aconteceria. Vamos baixar essa porte. Perto. Comigo. Tom, Colo, vocês estão com cobertura. Presta esse cara. Aqui, Bruno Marcos, alguém atrás da gente? Gente, a gente já fez a parte 30, que é essa daqui que a gente ia fazer agora em passe, né? Mas... Ó, a gente... Esse vídeo aqui é o 29, mas a gente já fez a parte 30, pensando que era o 29. Faz um tempo. Faz muito tempo. É, então a gente vai fazer a parte 29, então a gente vai mandar a parte 29, depois a 30, e depois vai fazer 31, 32. E vai mandar os vídeos, e vai mandar o combate. É. E a gente foi pro show aí. Tchau, valeu. Foi até a próxima.